Aí, não, aí, aí, a hora que você coloca Fernando Sardinha, o Google dá umas ideias do que você quer procurar. Primeiro lugar, o que que aparecia? Fernando Sardinha e a esposa. Ó a curiosidade, isso quer dizer que deve ter muita gente com curiosidade pra saber quem que casou com o Sardinha. Coisas de casal, coisas. E você não acha? É, não acha. Aqui você vai saber. Eu conheço a Patrícia. Eu já fiz aula com a Patrícia. É, é uma pessoa sensacional. Vou ver se eu vou mostrar pra você. Mas como é ser casado com o Sardinha? Você que se dedica tanto, porque tem dois lados. O seu lado que você se dedica, então você se entrega muito, mas que você também deve exigir muito. Verdade. Da parceira. Os dois lados. Uma hora, eu tenho certeza absoluta que pra uma separação acontecer, ou pra uma união acontecer, precisa dos 50% de cada lado. Quantos anos vocês ficaram? Ficamos 16 anos. Meu ano é muito tempo. Minha filha tem 16, mas nós namorávamos dois anos antes. E hoje em dia é a minha melhor amiga. Aprendam. Né? Isso também não é inimigo. Bacana, bacana. Ela se formou em direito. Fez 5 anos de direito. Mas não exerceu a profissão. Por quê? Estava no sangue dela ser comunicadora física. E aí eu fui tentando dar um aparato pra ela, dividir ela pra tentar a carreira de fisiculturista. E ela foi, inclusive, ela tem diversos troféus. Ela se transformou também em uma personal trainer muito eficiente, muito boa. A minha carreira é culpada. Essa é a verdade. Não quero colocar a culpa em mim nem nela. Porque ela só tava querendo prosseguir na vida dela um pouco mais normal. E eu não sou normal. Entende? Eu sei que eu sou anormal. Então a minha carreira nos separou. Essa é a verdade. E ela, apesar disso, eu tenho certeza que eu errei demais. Por quê? Porque você acaba sendo exigente, não só com você, como com a pessoa que tá do seu lado. Você acaba cobrando demais. Você cobra de você e dos outros. É. Então eu tenho certeza que esse foi o meu erro, um erro muito forte. Mas hoje em dia é tão bom saber que eu tinha que ter passado por aquilo, pra que hoje com 48, apesar de eu estar solteiro, eu tenho certeza absoluta que eu faço o melhor possível pra ela ainda hoje. Hoje, por exemplo, eu sou preparador do namorado dela. Sou eu que preparo ele. E é um cara sensacional. É um cara que cuida da minha filha como se fosse a filha dele. E eles são apaixonadíssimos um pelo outro. Porque ele tem um filho. E tão montando uma família, infelizmente, ou felizmente, mas minha filha vai sair um pouquinho, vai passar uma temporada longe de mim. Mas eles vão formatar uma família. E isso é bom demais. Mas é que eu ainda tô sentindo aquele negócio de engasar. Falar dela que ela vai embora, sabe? Quem acompanha a vida do Sardinha sabe o Grude que é com a filha. Um cara, linda ela, o tanto que ela te admira, a gente vê. Mas filhos são assim, né? Nossos filhos, o nosso filho mais velho é o Daniel, tá morando em Brasília. O Fábio mora em São Paulo. O Daniel mora com o meu neto, em Brasília, com a esposa, com a Thaís. E a gente tá com o Lucas em casa, que dá uma aliviada, né? Dá, dá, dá. Dá, dá, dá pra puxar a papai. Mas eu acho assim, isso que você falou, Sardinha, é tão importante, sabe? Tanta gente brigando. É. Você, claro, é a pessoa que você amou. Verdade. E você dividiu tanta coisa, para que virar inimigo, né? É. Olha quanta coisa que o João tá ensinando. Eu sou muito nisso. Você diz que é um sonho em comum, que é a Lara, né? Exatamente, é. Exatamente. É o mais importante para ela, o mais importante para você. Com certeza. A Lara, desde os dois anos de idade, eu tentei encaminhar ela também para o meu mundo. Meio que eu fui aquele cara que vai tirando da cartola um coelho daqui e dá na mão de uma. e dá na mão de uma, tá? Vocês tomam conta. Sabe como é? Faz a mágica agora, né? Eu já fiz a mágica, então a Lara acabou tendo, teve quatro troféus. Já foi vice-nata brasileira. Gente, juvenil, é a pessoa, é a criança mais nova do Brasil. Eu não sei se é pro Guinness, mas com 11 anos ela competiu. Se for guiar, é. É. E eu estava lá para premiar ela. E a gente vai se encontrar no Guinness. Ele lá, a Lara ali, a gente que teve a diferença de idade de filho, maior do mundo. Mesmo marido, mesmo esposo. Uma diferença de 21 anos. Descomparado com mais velhos. Eu juro que eu não ia rir. Eles começaram a rir. Eu estava me emocionando. Eles começaram a rir antes de mim. 21 anos o filho, aí eu gravida a pessoa. Mas assim, a gente passou por momentos difíceis também. E a gente está junto hoje. Que foi possível. A gente está junto. Mas o amor permanece. Isso é lindo. Então, você estava dizendo, você ganha prêmios desde os 25 anos? Prêmios na musculação? É. Desde os 18. Desde os 18. 18. Mas agora, aos 48, você considera que você está no auge? Eu estou. Não é de tal. Mas olha, lição de número 4. O cara está no auge da carreira, aos 48. A carreira esportiva, que costuma ser, mas... Eu estou tentando... Eu acho que eu coloquei na minha cabeça que eu quero ser uma aberração. Eu já coloquei na minha cabeça desde uns 2 anos, uns 3 anos atrás. Veio na minha cabeça o seguinte. Dentro da musculação, nos outros esportes, as pessoas se aposentam em 35, 30. No futebol até menos. Na musculação, o auge da carreira dos atletas, dos bodybuilders, é tudo 40 a 42. O limite entre a parte de produção de hormônio, mesmo que você esteja tomando uma quantidade alta de esteróis anabólicos, de drogas ergogênicas e tal. Não tem problema. Aos 40 a 42, é o limite, é aquele linear do cara ter o músculo surrado, de muitos e muitos anos treinando. É o cara amadurecer a dieta, amadurecer o jeito de cozinhar para ele mesmo e fazer... Eu não posso fazer carboidrato alto. Aí tem outros que já comem muito carboidrato. O cara já descobriu os lances dele. O que funciona nele, né? Já se conhece. É, já sabe tudo. O treino, ele faz exatamente o mesmo treino. Ele faria um pouquinho, vê um cara treinar alguma coisa certa, ele vai lá e pega um pouquinho. Mas ele leva do jeito dele. I did it my way. Tipo, né? Você tem que fazer do seu jeito mesmo na musculação. I did it my way. Eu descobri que dentro da musculação você pode se superar para as outras coisas da vida, porque toda hora que acontecia alguma coisa fora da musculação, eu estava na musculação. Então, vou dar um exemplo. Eu estava cinco semanas do Mr. Universo 2016 e um dos melhores amigos meus teve um infarto fulminante no banheiro da minha academia. Então, como é que você se sente? Como é que você vai para um campeonato? Como é que você continua? Não tem como. O que eu podia fazer? Eu prometi para o meu amigo, Maximiliano Maggione, eu prometi para ele que eu ia trazer um troféu para ele. E eu trouxe. Esse aqui vai para o meu amigo, Maximiliano Maggione. Ele sempre acreditou na minha carreira, sempre. Ele me patrocinou para eu vir para o meu primeiro Mr. Universo em 2008, pela MagiCore. Uma fábrica de tintas, não tinha nada a ver com musculação. E ele se foi no início da minha preparação. Talvez tenha me ajudado. Se ele está em algum lugar, onde quer que esteja, Max. Para você do fundo do meu coração, meu amigo. Um dos melhores amigos que eu tive em vida. Para ele. A minha carreira me deu tudo o que eu tenho. Se eu pegar um anel que é personalizado, eu pego um anel até a moto dos meus sonhos. Eu comprei com o meu esforço da minha carreira. A minha carreira me deu tudo o que eu tenho. Então eu devo isso para ela. Entende? Eu devo isso para a minha carreira. Não é um puro levantamento de peso. Não é uma pura exibição do físico. É uma superação de vida todos os dias. Todas as refeições. Toda a quantidade de água. Todas as horas de sono. Todas as abdicações de alguma coisa que as pessoas estão se divertindo. Mas você acha que é muito melhor você se poupar para você ter um objetivo maior na sua vida, que é ser campeão. Você escolheu agora. É assim, é bem pra ele. Ganhou de molecada de 24 anos. Ele ganhou. Ele ganhou no Excalibur. Ele pegou o overall. Primeiro acima de 40, é isso? Acima de 45 também. 45. E depois de treinar semior aberto. E você pegou em segundo entre a molecada, é isso? Não, é o segundo entre os profissionais. Os profissionais. Que também é obrigado. E que tem em todo mundo. Segundo entre todo mundo. O cara tem quase 50 anos, velho. Tomou? Tomou? No Mister Universe da Uaba, eu fui campeão na categoria dos sênios. Ah, é? É. O segundo colocado eu tinha 26 anos. Caramba, meu. Que sensacional. Pegando o gancho aí, esse negócio de reposição hormonal, que vai passando dos 40, todo mundo precisa. Mas pra mulher, mexer com testosterona é complicado. O que, eu, eu, eu. O que eu? Também. Com certeza! I did it, mom